Conheça agora mais um produto Shoptime. Conheça os novos enxorvais de cama com cobre leito do Casa Conforto. São três belíssimas estampas que você pode escolher de acordo com o seu estilo. A estampa Marrakech tem uma inspiração marroquina. Seu design diferenciado ressalta curvas e estampas dessa região. Já essa outra estampa, a Carmel, traz um clima exuberante da cidade da Califórnia. Dá só uma olhada nessas cores. Muito mais vida e alegria para o seu quarto. A estampa gris reúne o equilíbrio entre o preto e o branco nessa clássica combinação. Ela se adapta a qualquer ambiente e é confeccionada em 100% algodão. Bercal 180 fios. É a maciez e conforto que você sempre sonhou. Mais uma exclusividade que você só encontra aqui no Shoptime.